O plano é absolutamente aberto no sentido de que se engaja quem quiser, adere ao plano quem quer. Ele estabelece metas para cada um dos municípios e cada um dos estados, que nada mais são do que ensino de qualidade, aprendizagem da leitura escrita aos oito anos, plano de carreira para professor, dentro de um indicador que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação, que é a soma e a divisão de três itens. Prova Brasil, que é uma prova de português e matemática que todas as crianças fazem na quarta e na oitava série, mais a reprovação e a evasão escolar. Você pega esses três indicadores e aí sai a média do município. Estes são os 1.242 municípios que têm o pior IDEB no Brasil. Os piores. O que nós fizemos? Cada estado tem o seu IDEB. Nós tiramos uma média e todos os que estavam abaixo da média, abaixo da média do estado e abaixo do que a gente chama de minimamente aceitável, são esses que estão na situação mais complicada, seriam os prioritários. Portanto, o Paraná, que é um estado que agora no IDEB de agora está com média 5, alguém no Paraná que tem IDEB de 2.5 é prioritário no Paraná. A gente tem dois focos muito claros. O primeiro deles é identificar quem está pior, quem são os piores dos piores. Identificamos eles em todos os estados da federação, qual vai ser a ação para esses. Na Bahia, todos os municípios, inclusive a capital, estão abaixo da média nacional. A Lagoas, a mesma coisa. Dá para perceber, olhando esse mapa, onde é que a gente tem uma concentração maior. Isso choca, mas torna visível um problema que é muito claro. Se a gente sobrepor aqui os municípios que estão abaixo da média nacional, esse mapa fica quase todo cheio. São 1.800 abaixo da média nacional e 1.242 abaixo de 2, 2 ponto alguma coisa. Tem um GT, se a gente puder chamar assim, um grupo de trabalho para os 1.242, e tem um grupo de trabalho que está especificamente com as capitais e os grandes municípios, aqueles que têm acima de 130 mil habitantes. Só essas manchinhas no mapa significam 40% das matrículas. Portanto, se eu melhorar os indicadores nesses 156 municípios, eu melhoro a média nacional praticamente. Todo plano tem que ter estratégia. O número de matrículas nos 1.242 não é tão significativo assim. Porém, a situação em que eles estão, e aquela frase do início, lembra que eu falei? Para todos e para cada um. Não dá para deixar aqueles mil de fora. Aqueles 1.242, para vocês terem uma ideia, mil deles nunca tinham recebido nenhum recurso do governo federal. Só as transferências voluntárias. Fundef, que aí é universal, e merenda agora. Construção de escola, formação de professores, nada. Dos 1.242, 1.019 estão nos 16 estados do norte e nordeste. Territorialidade. Por que isso é importante? O Brasil sempre teve financiamento para ônibus escolar, mas não tinha para barco. Portanto, o Pantanal e a Amazônia ficavam de fora do financiamento de transporte escolar. Eu tenho um grande amigo, que é o secretário de Abaetetuba, no Pará. Ele tem 108 escolas. 90 escolas são ilhas. Como é que ele vai visitar as escolas, ou como é que essas crianças vão até as escolas? Aí tem a Cecília, que é a secretária de Campo Grande, e mais duas secretárias que têm escolas no Pantanal. Elas precisavam de ônibus e barco, porque tem a cheia e a vazante. Hoje, depois de muito trabalho conjunto, o Ministério está financiando quatro tipos de barcos diferentes, porque tem que ter com fundo chato, com fundo assim. O Brasil é um país muito diverso. O que serve para São Paulo, definitivamente não serve para o Pará. Agora, um aluno precisa ter a mesma qualidade e a mesma oportunidade em todos os lugares. Afinal, ninguém deixa de ser mais ou menos brasileiro, porque mora no Sudeste. A gente ainda tem uma diferença nos valores de Fundeb, por conta dos estados, que faz com que a educação ainda não seja igual para todos. Depois, o desenvolvimento e o regime de colaboração. Também, pela primeira vez, a gente está conseguindo sentar os estados e os municípios para trabalhar de forma conjunta. Obviamente que são os recursos que estão unindo, não só a vontade. Então, a gente tem avançado nessa conversa, nesse regime de colaboração e, principalmente, a mobilização social. Hoje, as pessoas falam mais sobre educação. Ainda está longe do que a gente gostaria, mas já não é um assunto que está tão fora do mundo ou tão focado em alguns públicos, em alguns segmentos. Como é que o Ministério está olhando hoje? O que antes era um balcão, as pessoas chegavam, quem tinha dinheiro ou deputado que colocava em emenda conseguia mais recursos. Agora, não é esse o critério. Os deputados continuam tendo as suas emendas. Eles têm direito às emendas e ele pode mandar para onde ele quiser. Mas o MEC hoje usa qual o critério? Está nos 1.242? Tem demanda atendida? Qual é a população e qual é o orçamento dessa cidade? Recebi um milhão de reais para construir a creche. A creche custava três milhões. Eles me deram um, o município teve que colocar mais dois. Eu tinha que prestar conta só do dinheiro. O que isso causou de impacto na educação? Eu não tinha que prestar conta, isso não era problema do MEC. Eu só tinha que fazer o balanço assim. Entrou para a obra, gastei na obra, pronto. Se eu matriculei as crianças, se eu não matriculei, o que é que aconteceu? Ninguém nem ia lá para ver. Agora, o extrato bancário, todo mundo queria ver. Agora, não. Para os 1.242, nós vamos ter gente indo a esses municípios a cada três meses, passando cinco dias no município e acompanhando a execução das coisas. E você vai saber o que está fazendo isso. E aí E aí E aí E aí